Boa barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. De 10. E a postura, Pascoal, mas tem que mudar essa postura. É isso que eu tô pedindo pra que o time faça. Eu entendo essa dizendo, concordo com você. Agora, o Carilli tem esse perfil? Então não tem. Esse é o problema, Sôrmani. Se você quer escolher isso, você tem que trocar o treinador. O Carilli no camasuta do futebol, ele só leu a capa. Eu tinha que te falar, o Carilli tem esse perfil, ou o time também não tem esse perfil? Não, o time se adequa ao que o treinador pede. Vou repetir, enquanto o Ceará, o Matheus Vital falou na entrevista. Mas você tá pegando um jogo, Benja. Tô pegando um jogo que tava 2x0, com o Corinthians jogando muita bola. Aí não foi culpa do Carilli, eu concordo com você. Tô jogando muita bola e o Matheus Vital cansou de falar. O Carilli pediu, o Carilli pediu, o Carilli pediu. Tá, e quanto o Fortaleza, o time tomou um gol. Veja, o Corinthians pegou o Fluminense em 3 partidas. O Fluminense que tava brigando pra não cair pra Série B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, em 3 partidas que fez contra o Fluminense, empatou 2 jogos e perdeu 1. É ridículo, cara. Mas o Itana, você fica no sul-americano e o Fluminense não. Com todo o respeito ao Fluminense, com todo o respeito ao Fluminense, mas nesse time do Fluminense hoje, é um time horroroso. E joga com quem hoje, na semifinal? Não vai jogar com ninguém mesmo, mas a questão é outra. Você tá discutindo um outro aspecto. Eu tô discutindo o que o Corinthians pode produzir e não tá mostrando, cara. Eu acho que tá faltando aos jogadores também. Não é só o treinador, gente. Não é só o treinador. A partida contra o Ceará, eu concordo com você. Foi falha de atitude do time, porém, o restante da temporada, o Carilli tá deixando muito a desejar. Falta mais atitude. Esse jogo que você falou contra o Fluminense no Maracanã, o Corinthians jogou muito melhor. Jogou muito melhor e terminou o jogo sendo amassado, encurralado no campo de defesa. O Corinthians perdeu gols, o Wagner perdeu dois gols. Incompetência. Teve bola na trave, o Matheus Vittal quase fez. Incompetência, mas o time criou, o time jogou, né? Mas é um time pouco produtivo, vejo. Não são vocês que falam que eu sou resultadoista, que só analiso o placar? Agora eu tô na escola de vocês. Veja, mas é um time pouco produtivo, cara. Vamos analisar o desempenho. O Corinthians deixou o Fluminense gostar do jogo, cara. O Corinthians deixou o Fluminense criar uma chance. O Corinthians não deixou o Fluminense gostar do jogo. Desperdiçou. Veja, o Corinthians ele retraiu. Qual o Corinthians Fluminense que você tá falando? Esse jogo da Sul-Americana. Da Sul-Americana não. Da Sul-Americana, o Corinthians cansou e perdeu gol. Mas é que tá, veja. O Corinthians sentou com o resultado e deixou o Fluminense vir pra cima. Esse contra o Fluminense agora, do Flamengo do Cássio, esse contra o Havaí não jogou nada. Contra o Havaí não jogou nada. O segundo tempo contra o Ceará foi uma desgraça. E aí por mais que usem ainda o discurso, porque ali, perdão, facem cano, só com relação à partida contra o Havaí. E o Corinthians ele pegou uma sequência no Campeonato Brasileiro, veja, que todos os times que almejam alguma coisa, deveriam dar graças a Deus de pegar uma sequência dessa e aproveitá-la. O Corinthians ele escala um time reserva contra o Havaí, o que eu achei um erro por parte do Carilli, mas o cara que é reserva no Corinthians, ele tem que ser melhor do que o titular do Havaí. Ele tem que fazer por onde? Então já começa por aí. Perdeu dois pontos, mas vou passar qual. Nesses novos só ganhou dois. Era o Havaí, gente. Era o Havaí. Então, bem. Então, mas acabou ele falando. Por isso que eu falava, depois do jogo do Botafogo, eu falei, o Corinthians vai brigar lá em cima. Falei, o Corinthians vai brigar lá no topo. Eu só queria fazer mais um adendo, bem. Contos que, teoricamente, fáceis, ganha dois. Eu só queria fazer mais um adendo aí, porque a última parcial de venda de ingressos que o Corinthians divulgou foi, acho que ontem, ou antes de ontem, 34 mil, 34 mil, beija. E realmente, de novo, o setor deficitário da Arena continua sendo o setor Oeste. A diretoria do Corinthians tem sido extremamente burra e estúpida em manter esses preços, Pascual. O ingresso mais barato do setor Oeste é 190 pau. Todo jogo o Corinthians tem esse setor vazio. Ô, diretoria do Corinthians, o que vocês têm na cabeça? O que vocês têm na cabeça? É, mais uma vez, uma burrice por parte de vocês, deixar um setor praticamente vazio. Aquele setor que fica vazio não é o dos 190 reais. Aquele setor que fica vazio, vazio, são das cadeiras cativas. Veja, você não tem 10 mil cadeiras cativas ali, cara. Pera só um minuto. A parte central, quando você vê que tá mais esburacada, ali é proprietário. É igual as cativas do Morumbi. É, é a mesma coisa que você fala. A Oeste, a Oeste... Tantos recursos elétricos hoje. A Oeste tem as duas laterais. As duas laterais e lá pra cima. Mas, ô Benja, vou passar aqui a informação. O Oeste inferior tá custando pra esse jogo 290 reais. Uau. O Oeste superior tá custando 250 e o Oeste inferior no corner, que é ali na frente do escanteio, custa 270 reais. Ou seja, você tem três ingressos disponíveis ali, Benja. Cadeira cativa é um setor muito pequeno. As cadeiras cativas que foram postas à venda ali nem vendeu a totalidade e não deve representar... Mas quando você vê o estádio... É esse lado aí que você tá falando. E quando você vê o estádio... Quanto o cara paga pra ir no jogo tendo a cativa? 20 reais. 20. Quantas mil cativas tem? Então, não sei quantas venderam, mas a última informação que eu obtive ali... Pergunta lá pro professor, lá pro seu amigo, ele deve saber. Vou perguntar aqui. Vamos ver. Agora, quando você olha, você tá olhando pras cabines de... Olha lá, olha lá, tá mostrando ali agora. Quando você olha pras cabines de imprensa, quando você olha pras cabines de frente, pras cabines de TV, certo? Aonde os times entram. Sim. Aonde é a Leste. Aquela parte central, de baixo até em cima, é tudo cadeira cativa. Mas até onde? E qual é a extensão? Ela vai, ela vai, ela vai... Ah, não, esse é do outro lado. Esse é do outro lado. Ela vai até as cabines de TV ali. Sim, ok. Mas é... Agora, quantas cadeiras, eu não sei te falar. Eu não sei o número. Dá uma olhada aí. Eu não sei o número. Eu não sei o número. Eu não sei. É... Ah, não. É de outro... Aproveita e pergunta pra ele. É de outro assunto. O cara teria de fazer um check-in nessas cadeiras. Mas é o que acontece? Na Vila Belmiro tinha esse problema também, lembra? Sim, mas acontece... Ah, mas tem na Vila Belmiro, tem uns 50 mil cativas. 8 mil. No Morumbi também, você não pode fazer o Flavinho. Então veja, mas é que tá... O São Paulo e o Santos têm cativas de décadas. O Corinthians acabou de montar o estádio. Ele tinha que ter previsto isso. Escuta, eu vou vender cativa. Mas é o seguinte, se você não compara... Cativa, não compara o check-in até. É, 24 horas antes do jogo. Se você não aparecer em cinco jogos seguidos, se você não aparecer, você perde o... No Morumbi não tem isso. Olha, tem informação aqui, Sr. Maní. Me chegou a informação que o Corinthians, até agosto, ele vendeu 1.600 cadeiras cativas. De quantas? É um preço ínfimo. Não, mas de quantas? É, vou perguntar qual que é a totalidade que tá à disposição ali. Mas 1.600... Fica só com essas e acabou. Não vende mais nada, pô. O setor oeste é o setor... Os dois setores mais populares que lidarem na Corinthians são o leste e oeste. E você tem dois andares ali pra que você possa ocupar. O setor oeste, Sr. Maní, no mínimo, ele deve caber ali no mínimo, no mínimo, chutando baixo, 8 mil lugares, cara. No mínimo. No mínimo. É um absurdo você deixar 6 mil lugares praticamente ali vazios porque o preço é absurdamente alto. Já tá... Por mais que digam... Ah, mas o futebol precisa... Não tem um absurdo pra custar tão caro assim, Sr. Maní, não tem assento aconchoado, não. Não tem assento aconchoado, não. Não tem assento aconchoado, não, senhor. Nos camarotes tem mesmo. Não tem mais... Não, pera só um minuto. Você tá falando de camarote ou você tá falando... E também tá dentro do setor oeste. Não tá. Faz tempo que você não vai. Não tá. Não tem mais o servi... Eu não vou em setor oeste mesmo. Eu vou no leste. Não tem mais o serviço de buffet. Não tem cadeira aconchoada. Não tem nada disso. Gente, eu fui agora... Tem inúmeros camarotes na Arena Corinthians aí que vêm de ingresso. Eu não estou falando de camarote. Camarote é na parte superior. Eu tô falando o oeste. Tem o ingresso do buffet. Você quer falar de camarote? Tem. Você quer falar de camarote ou quer falar da... Veja, Mim, os camarotes da Arena Corinthians estão localizados no setor oeste. Como não tem? Gente... Não, camarote é uma coisa... Com puta ingresso. Não, é outra história. Os camarotes... Camarote é outra coisa. É o que você perguntou. O que tem o setor oeste. Camarote com comida tem... Não, não, não. Nesses ingressos custam 290. 290, 250, 230. O que tem lá de tão especial? O que você tem é a localização. Por exemplo, você vai... O cara vai sentar no corner... Não, não. Não, não. Não, não. Você vai no oeste inferior... Pode falar? É legal pra caramba de ver jogo, meu. Você tá vendo o jogo, você tá vendo tudo. Ali num setor bacana, você enxerga tudo, você fica perto dos caras. Pô, mas 290 reais... Gente, é um jogo... Gente, é uma semifinal de sul-americana. É um jogo que vale. E ninguém vai, beija. Não sei. Você não pode cobrar 40 reais. Não sei. Gente, é uma final. É uma semifinal. Vocês que falam, ah, mas o futebol tem que atender todas as camadas. Essa camada que, teoricamente, pode pagar esse preço, nunca vai. Nunca vai. É o setor deficitário da arena. O setor oeste é uma grande porcaria. É um tiro no pé. É um tiro no pé. A galera não vai. Tá vazio, gente. Óbvio. Isso desde 2014. É que não adianta falar. É um setor que fica vazio, vazio. Mas você acabou de falar que são só 1.660. Não, não. 1.660 que vendeu. Por isso. Se só vendeu, eu não sei quanta ação. Mas beija. Desculpa. Não é beija. Gente, eu vou roubo. Eu vou dizer que todo mundo é burro. Se você tem um espaço, sei lá, para 5 mil cativas, ok? Vamos reservar 5 mil lugares para cativas. Vende o total de 1.600. Aquelas 3.400, você faz nada com ela, fica esperando vender. Vende ingresso. Sim, mas não é assim. Você não pode pegar. Pode, claro que pode. É seu estádio. Tá bom. Você tem lá o... Se você não vender o cativo, você tem que usar ela. Sim, mas quando você faz uma programação, quando você lança um negócio novo, eu não sei como é que estão as vendas disso. Você acabou de falar 1.600 cativas. Sim, mas eu não sei quanto de quantas. De quantas. De quantas. Você está falando que são muitas. Quanto é quanto é lá em cima? Se você é 5 mil, tem 3.400 cativas. Não, não. Não que seja, não. Para a gente falar, vamos saber a cotação. Se você falar, olha, são 8 mil cativas, tem 1.600. Não, você está dizendo que são muitas, que vai de lá de baixo até lá em cima. Sim, eu não falei que são muitas. Eu falei que é aquele setor. É o setor inteiro. Eu não falei muito. O setor oeste. Eu recebi uma informação preliminar aqui, que são 3.700, o cara vai checar aqui para mim. É quase metade. 3.700 e 1.600 foram medidas. O que eu estou falando é o seguinte, eu não falei que são muitas, eu falei que aquela região central... É das cativas. São cadeiras cativas. Quando você vê as laterais, a oeste, ela não está vazia. Não, não, não. Não está cheia, não. Produção, nós não temos imagem aí desses jogos do Corinthians aí, que aparece tudo isso. Parece esse greve. Eu estive no Corinthians e Ceará. Eu vi um jogo de público. 43 mil. Corinthians e Ceará, Corinthians e Ceará. Ué, o setor oeste estava vazio. Estava vazio? Não, estava cheio. E por que estava cheio? Não sei. Porque você não sabe? Foi o recorde de... Quase do horário. O que tem acontecido. Não é o horário. Também, claro que é o horário. E se você pegar o setor que estava mais vazio, eram os setores das cadeiras cativas, gente. Eu recebi a informação aqui que o setor oeste, ele comporta quase mil torcedores. Quase 15 mil torcedores. Quase 15 mil torcedores. O setor oeste tem 15 mil? Quase 15 mil. Quase 15 mil. São os dois setores mais populosos, Benja. Tanto o leste quanto o oeste. Eles comportam quase 15 mil. Os setores atrás do gol ali, vamos supor que caiba ali, sei lá, 8 mil. Não, até menos. Porque é um setor aí... Vai lá os 10 mil. Não, é que tem um ingresso limitado ali. O pessoal, por mais que não tenha cadeiras, ele vende um ingresso que seja proporcional ali ao número de ocupantes. Mas, enfim. A cadeira cativa não deve representar ali muita coisa dentro do setor oeste, gente. Está na cara. Eu estou passando informações aqui a respeito de valores de ingresso. E posso repetir se vocês quiserem. Sr. Mani, é um absurdo. É uma afronta. Num país que tem 14 milhões de desempregados, você cobrar um preço desse e está na cara desde 2014, esse setor aí ele vive sendo deficitário. É um setor que não enche, cara. E não enche. Você pode pegar talvez uma final de campeonato e aí o cara fala, beleza, não tem mais nenhum setor do estádio, eu quero ver o jogo. O cara que não foi o campeonato inteiro, ele dá 500 pau para ver o jogo. Mas é um único jogo. Esse cara aí não é um cara habitual dentro da arena. Ele não é um cara frequente. Ele não é um cara assíduo. Então, querendo ou não, cara, tem que rever esses preços. A diretoria do Corinthians já está praticando aí um grande absurdo e uma grande burrice em manter esses valores elevados ali no setor oeste. Só que o Corinthians tem uma conta alta para pagar. Essa conta alta, é lógico que ela vai gerar um preço mais inflacionado. A gente está vendo os problemas que o Corinthians tem sofrido com isso. Mas não vende. Não vende porque também o preço é caro, a conta é alta, o Corinthians não tem como diminuir isso. O Papa Sincani, é um erro. O erro já foi feito. Oeste superior, 290 pau. Oeste superior, 250. E oeste no corner ali, na frente dos escanteios ali, 270. E outra coisa. Imagina, o cara vai com o filho. E outra coisa. Vamos com a mulher. O setor oeste. O jogo é um jogo que vale. O setor oeste. É uma semifinal. Tanto não vale que não eche. Gente, é uma semifinal. É uma semifinal. Não sei. Vamos esperar o jogo. É uma semifinal de sul-americana. Não são vocês que falam. Olha, jogo que vale e tem que cobrar mais caro. Mas se ninguém compra. Não sei. Não vale. Calma, o jogo já aconteceu. Mas o que o Mano falou, e vocês vivem falando aqui, sempre está vazio esse setor. São 8.800 cativos. O setor oeste. O número exato. Ele tem direito ao estacionamento. Mas vem tudo. Quando você chega. Não. Estou te falando da capacidade. Então, mas vamos supor. Vendeu 1.000. Sobra 7.000. Fica lá fechado. Fica lá fechado. Não vende. Você tem que botar para vender. Vende com ingresso. Vende. Vende. Vende mais barato. O setor oeste, o cara que compra, ele tem direito ao estacionamento. Quando ele chega ali, a prioridade para estacionar. Não. Ele paga. Mas ele tem a prioridade para estacionar ali dentro do estádio. E dependendo do preço que você compra, você tem uma creche. Você pode comprar esse estacionamento em qualquer setor do estádio que você esteja. Você dá a volta por dentro. Não. Não. Sim. É o portão E5. Não. O E5 é só para o setor oeste. Negativo. Negativo. Já comprei estacionamento ali em outro setor. São 3.000. Até onde eu sei o do portão E5 ali, da entrada principal? Não. O E5 está posicionado na frente do setor oeste, mais próximo para que você possa entrar. Mas qualquer setor oeste pode comprar esse estacionamento. As cadeiras cativas, elas não são vendidas. Elas são alugadas por um período mínimo de um ano. Isso. São 8.800 cadeiras cativas e estão alugadas mais ou menos 3.100. Ainda assim, sobe outra coisa. E não estão nem alugadas e nem são vendidas. E o serviço de bichê ainda tem, Ben. Não tem. Se você paga o plus... Não, 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 não tem. Olha. Gente, ele vai todo jogo. Mas acabei de ir, tem três jogos. Onde tinha ali, não tem mais. Os últimos jogos que eu fui, não tinha serviço de buffet. Aquele ingresso que você pagava, você tinha direito. O setor de buffet, Ben, já está atrelado aos camarotes que existem ali dentro do setor oeste. Mas não nesse ingresso aí que você compra. Esse ingresso aí é seco. Não dá direito a pagar. Esse ingresso, esse ingresso antes... Tem um que é mais caro que você pode perceber. Dava. Tinha, tinha. Agora não tem mais. Agora, se você quer os camarotes, é outra história, gente. Não, é outra história. Camarote... Agora, repito, quando a gente fala que fica vazio, é um miolo. São as cadeiras cativas. Não é todo o setor oeste, gente. Mas aí que está, Benji. Independente da cadeira cativa em si, é um outro erro também da diretoria. Se não tem a procura pelas tais cadeiras... Porque hoje vale muito mais a pena você ser adepto de um plano de fiel torcedor do que gastar, sei lá, oito mil reais, dez mil reais para alocar uma cadeira durante um ano. Não vale a pena, cara. Vale mais a pena você fazer o plano de fiel torcedor e usufruir desse negócio. Você não vai ter o seu assento ali com o nomezinho, colocar o estratégico que você escolha. Está tudo marcado lá. Mas é que está, Pascual. Você não usa isso, mas você tem que ter qualquer outro lugar do estádio. O importante é ver o jogo. Só dizer o seguinte. Esse é o último jogo do Corinthians em casa na Sul-Americana. Porque a decisão é no Paraguai. Esse jogo é contra o Atlético Mineiro. A decisão vai ser no Paraguai. Então, esse é o último jogo do Corinthians em casa na Sul-Americana. É jogo único no Paraguai. Dia 9 de novembro, né? Quem passar vai jogar contra o Atlético Mineiro ou o Colombo, que jogam amanhã, quinta-feira. Quem passar desse jogo vai jogar contra o vencedor da partida do Paraguai.